CBN Tocantins Entrevista CBN Tocantins A conscientização, apoio e tratamento da rancelíase é o principal foco da campanha Janeiro Roxo, presente e ativa em todas as unidades de saúde do Tocantins neste mês. Em Porto Nacional, na região central do estado, a saúde municipal também se mobiliza com ações alusivas à campanha. Para falar um pouco sobre a doença, os seus sintomas e também sobre essa programação lá em Porto, recebemos aqui no estúdio da CBN Tocantins a médica rancenóloga e secretária-geral da Diretoria da Sociedade Brasileira de Rancenologia, Seina Ueno. Doutora, seja bem-vinda à CBN Tocantins. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Então doutora, antes da gente começar a falar sobre essa programação em si, né, esse aspecto mais local lá em Porto Nacional, eu gostaria que você explicasse pra gente o que é a ranceníase e quais são os seus principais sintomas. Bom, a ranceníase é uma doença infectocontagiosa, que é transmitida pela respiração, mas precisa ter um contato muito prolongado pra que seja contaminado. Então é quem mora dentro da casa de um indivíduo que tá doente, sem tratamento, e que tá ali respirando aquele ar na casa fechada o tempo inteiro, durante anos e anos e anos. Essa doença, ela tem uma predileção, ela tem um... Ela no organismo gosta de pele e nervos, mas ela é primeiramente neural. A gente vê muito cartazes por aí sobre ranceníase como uma doença de pele. Mas antes de aparecerem aquelas lesões na pele, primeiro vão aparecer as lesões neurais, que muitas vezes você não percebe com tanta facilidade. Mas pode acontecer da pessoa ter uma câimbra, uma dormência, uma diminuição de força muscular, às vezes caem as coisas da mão, quando vai lavar uma louça, quando tá pegando algum objeto, dores. Então são sintomas de nervos periféricos e que com o passar do tempo podem ter, nessas regiões onde tem alteração neural, algumas lesões na pele, manchas, placas, nódulos, e nessas lesões ocorre perda ou diminuição de sensibilidade também. Tem também a questão do contato com o quente e com o frio? É justamente essa questão da sensibilidade. Então no local da lesão, ou no local onde tem esse comprometimento neural, a gente tem uma diminuição da sensibilidade. Geralmente a primeira que perde é a térmica, então a pessoa ali tá cozinhando e ela não tem tanta sensibilidade pro calor. E aí encosta a mão na panela, não percebe que aquela panela tá quente e acaba se queimando. Então vai ter queimaduras com mais frequências, ou até mesmo nos pés, às vezes vai andar descalço numa praia, não percebe que a areia tá tão quente, então não vai usar um calçado porque acha que não tá incomodando, depois o pé tá machucado. Ou ainda com o tempo pode perder a sensibilidade dolorosa. A pessoa pode enfiar um prego ali e ela não vai sentir. Nossa! Então tem casos, às vezes, que a pessoa pisa em objetos perfurocortantes, não sente que o objeto atravessou o calçado, machuca os pés e não sente. E nas mãos isso é até pior, porque em atividades do dia a dia ela também pode se machucar, né? Vai fazer alguma atividade doméstica mesmo, ou se é um trabalhador que trabalha com as mãos, né? Uma trabalhadora que vai trabalhar com as mãos, ou a própria, a pessoa em casa, nos serviços domésticos, essa pessoa pode até se machucar também fazendo atividades do dia a dia. A pessoa que ela notou que ela tá com esses sintomas, né, tem que procurar a unidade de saúde. Como é que é esse fluxo? Ela procura a primeira unidade básica de saúde e depois, de lá em diante, são feitos os encaminhamentos? Bom, é uma doença que o diagnóstico dela é 100% clínico. Então, assim, você consegue fechar o diagnóstico com um exame clínico no consultório médico. Então, a pessoa que tem os sintomas, o primeiro lugar onde ela tem que ir é na unidade básica de saúde. A equipe de saúde da família, geralmente, está capacitada pra poder atendê-la. Em geral, em alguns municípios, a gente tem ações de fortalecimento dessa atenção primária, capacitando essa equipe de atenção primária cada vez mais, capacitando, inclusive, lá tem municípios aqui em que a gente capacita, como Porto Nacional, a gente capacita a equipe inteira. Então, a gente tem capacitação de médicos, de enfermeiros, fisioterapeutas, que dão suporte pra essa rede de atenção primária, odontólogos, farmacêuticos. Então, a gente procura capacitar a equipe inteira pra que essa equipe esteja hábil, né? Pra poder manejar os quadros dos pacientes. Então, o paciente vai procurar a unidade básica de saúde. Nessa unidade básica de saúde, ele já vai ser diagnosticado e ele já sai dali com o tratamento, porque o tratamento é exclusivamente no SUS. Mesmo que esse paciente procure um serviço de atenção privada, às vezes ele procurou um dermatologista achando que aquela manchinha, aquela placa era alguma coisa, e o dermatologista diagnosticou. Esse dermatologista da rede privada vai encaminhar o paciente pro SUS pra ser tratado na unidade básica de saúde. Quando essa unidade básica de saúde, às vezes, tem alguma dúvida, precisa de algum suporte, a gente tem a rede de atenção secundária, que é onde tem dermatologistas ou rancenólogos que podem dar um suporte pra essa rede de atenção primária pra esclarecer uma dúvida diagnóstica, pra manejar alguns quadros de reação que a própria doença pode ocasionar, ou de reação medicamentosa, ou reação imunológica. Enfim, geralmente, é esse o fluxo. Pouquíssimos e raríssimos são os casos que precisam ir pra uma rede hospitalar por alguma intercorrência mais grave. Certo. Doutora, antigamente, bem antigamente, a ranceníase era conhecida como lepra, é uma das doenças mais antigas da humanidade. Nesse bem antigamente que eu falei, as pessoas eram bem preconceituosas com relação a essa doença. Esse preconceito, ele ainda ocorre hoje em dia, e por que ele ocorre, sendo que tem tantas informações, né? Excelente pergunta. O que que acontece? Não era antigamente que ela era conhecida como lepra. Na verdade, o termo leprose ainda é o termo que a gente utiliza na literatura científica internacional. Ou seja, o nome lepra, ele ainda é utilizado no mundo inteiro. Então, o nome ranceníase foi um nome que aqui no Brasil a gente batizou a doença com esse novo nome, né? Em homenagem ao descobridor do bacilo de ranceníase, que é a bactéria que transmite a doença, né? Então, em homenagem a ele, que o sobrenome dele era Hansen, a gente colocou esse nome ranceníase em homenagem a esse cientista. Mas no mundo inteiro, a gente ainda utiliza o nome lepra, né? Se você fala ranceníase em alguns países, eles não vão saber nem o que é. Então, lepra ainda é utilizado. E será que ainda tem preconceito? Por que que tem preconceito? Se a gente for estudar um pouco da história da humanidade, né? E aí a gente pode pegar uma literatura aí que é uma das mais antigas no mundo, que é a Bíblia Sagrada, né? Na Bíblia, em alguns livros da Bíblia, que são os livros históricos que contam histórias da humanidade, a gente tem lá o livro de Levíticos, que é um livro de leis daquela época de muitos milhares de anos antes de Cristo. Lá em Levíticos, tem uma passagem na Bíblia que fala que aquele que estiver com lepra deve... Eu estou dando aqui, me lembrando mais ou menos o que eu sei decorado, tá, gente? Eu não estou com a Bíblia aberta aqui, então, assim, alguém aí que às vezes conhece a Bíblia, vai que eu falei, eu estou dando a minha interpretação do versículo. Mas o versículo diz mais ou menos assim. Aquele que estiver com lepra deve andar com os cabelos desgrenhados, ou seja, ele devia bagunçar o cabelo, se é com o cabelo assanhado na rua, né? Ele deveria andar com a boca coberta. Naquela época não tinham máscaras, mas é como se fosse isso. Então, era para cobrir a cara, né? A boca devia estar coberta. E complementava o versículo dizendo assim. E sair gritando pela rua, sou impuro, sou impuro. Nossa, muito pousada. A lei dizia que a pessoa tinha que fazer isso. Além disso, a gente conhece, né, que também, assim, vendo várias histórias na Bíblia, a gente percebe que existia cultura também de afastar, e essa cultura, ela não é tão antiga, né? Há pouco tempo atrás, há cerca de 100 anos atrás, por exemplo, a gente separava as pessoas com lepra da sociedade. Elas iam para os leprosários, que eram como se fossem casas de repouso, que a pessoa era afastada da sociedade e ficava ali até morrer. Ela não podia mais conviver em sociedade porque não tinha tratamento, então ela não podia voltar ao convívio social com a sua família. Então, ela iria morar ali, né? E como não é uma doença que habitualmente leva ao óbito, ela ia viver a vida inteira dela afastada da sociedade. E na época de milhares de anos antes de Cristo, isso também acontecia. A pessoa era afastada do arraial que a gente chamava. O arraial era a comunidade ali, onde tinham as casas que não eram bem casas, eram geralmente barracas, né? Tendas, tendas, que chamavam. Então, a pessoa ia para essas... Ela era afastada das tendas e iam para cavernas. Então, eles eram afastados. Tem um filme muito antigo, ganhador de vários Oscars, que é a primeira versão do Ben Hur, que mostra isso. A irmã e a mãe dele tiveram lepra e elas foram afastadas da sociedade. E tem um outro detalhe. Nas Bíblias de estudo, a gente vê que nem toda lepra era lepra. A gente percebe que pelo desconhecimento científico da época, toda lesão de pele, ou ela curava espontaneamente, ou eles mandavam para a caverna como lepra. Então, sabe aquela micose? Às vezes, aquele pano branco. Que cura, hoje em dia, com uma pomadinha. É, uma pomadinha cura. Então, assim, na época, a gente tinha os medicamentos, os fitoterápicos, os conhecimentos farmacêuticos da época. Se não curasse com aquelas medicações, a pessoa era levada para o leprosário. Então, imagina uma psoríase. Outras doenças que a gente conhece hoje, que são crônicas, que não curam, que ficam ali aquela lesão a vida inteira, a pessoa era levada para o leprosário. Então, às vezes, se tinha predisposição genética, acabava pegando uma doença que nem tinha antes, né? Então, era como era tratado. Então, imagina hoje o quanto a gente carrega de preconceito. Uma questão histórica, né? Ficou enraizado ali. Ficou enraizado. Então, essa é a nossa luta contra o preconceito. Ainda existe muito preconceito, né? A gente sabe que hoje a rancenias tem cura. A gente sabe que demora muito para contaminar. Então, quando a pessoa é diagnosticada, não precisamos afastar e mandar para a caverna. Pelo contrário, a gente tem que acolher, abraçar, beijar, dar medicação. Que em pouco tempo, depois que começa a tomar medicação, a pessoa já não está mais transmitindo. Se você já conviveu cinco anos com aquela pessoa, um dia não vai ser tempo para você pegar a doença, né? Então, pode comer no mesmo prato, pode conviver, dormir na mesma cama, compartilhar utensílios, que não vai ser assim que você vai pegar. Essas informações são importantes, esses esclarecimentos, até para a pessoa que acabou de ter um diagnóstico, né? Para ela não se desesperar, né? Porque, às vezes, a gente recebe um diagnóstico e fica ali naquela ansiedade. Meu Deus, eu vou ter que me isolar, eu vou ter que fazer tudo. Mas é muito importante esses esclarecimentos para isso, né? Para tranquilizar as pessoas e as famílias também que vivem ali. E aí, doutora, para finalizar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário da rancenia em Porto Nacional. Hoje, a senhora falou nos bastidores, né? Que tem uma incidência grande em comparação à quantidade de habitantes de Porto Nacional, né? Essa questão dos diagnósticos. E também falar sobre as ações do janeiro roxo. Elas já começaram no dia 18, né? Mas seguem aí até o final do mês de janeiro para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, que está muito legal. Inclusive, o doutor Célio Pedreira mandou aqui uma mensagem. Sensacional a entrevista com a doutora Ceina. Obrigada, doutor Célio, por nos acompanhar. Obrigada, doutor Célio. Grande amigo aí, parceiro. Então, a gente tem um cenário muito relevante no nosso estado, né? O Brasil é o segundo país em número de diagnósticos no mundo e na taxa de detecção mundial. E o Tocantins é o segundo estado brasileiro com maior taxa de detecção também. A gente perde para o Mato Grosso, sendo que Palmas, a capital, inclusive nos anos de pandemia, foi a capital que mais diagnosticou rancianismo no país, proporcionalmente ao número de habitantes, né? Na taxa de detecção. Então, isso é fruto das capacitações que a gente vem desenvolvendo no estado, de formação. Inclusive, a gente só perde para o Mato Grosso, que também é um estado que investe muito nisso, que tem formação de rancianólogos. A gente ficou muito tempo sem formar rancianólogos no país e a primeira e a segunda turma da Sociedade Brasileira de Rancianologia foram no Mato Grosso, está sendo a segunda, né? A primeira finalizou no ano passado. Então, são estados que investem na formação das equipes de atenção primária. E no Tocantins, o município que tem a maior taxa de detecção é Porto Nacional, é um dos municípios que a gente trabalha e que a gente está continuamente capacitando as equipes. Então, no janeiro roxo, a gente só dá um alerta maior, mas o nosso janeiro vai de janeiro roxo lá, a gente vai de janeiro a dezembro, né? Então, a gente está sempre capacitando as equipes, pegando na mão dos colegas, ensinando, fortalecendo, chega colega novo, a gente abre novo curso de formação. E dia 18, a gente fez uma ação na unidade de saúde da região do Planalto, lá em Porto Nacional, mas a gente também convidou equipes de outras unidades de saúde para irem lá, para fortalecer um pouco mais o treinamento e fizemos um mutirão de atendimento lá, mas isso não vai acabar, né? A nossa ideia é que esse janeiro roxo se estenda até dezembro de 2024 para que venha o janeiro roxo de 2025. Tá certo, é isso. O trabalho tem que ser o ano todo, né? Essa conscientização. E tem mais alguma programação prevista até agora, o final de janeiro? As outras equipes continuam fazendo, né? Essas ações de busca ativa, de palestras, de conscientização da população, então as outras equipes do município continuam lá na ativa. Certo, doutora. Muito obrigada, viu, por essas informações, esclarecimentos. Acho que a gente falou um pouco sobre tudo, né? Essas orientações gerais sobre sinais, sintomas, também um pouco ali da contextualização histórica. E eu só queria acrescentar mais uma coisa. A gente queria agradecer todo esse apoio da mídia, né? Então, a gente frequentemente tem sido convidado pela própria TV Anhanguera, que sempre nos dá muito apoio, pela CBN, entre outras emissoras. E aí, você falando de o que mais a gente vai fazer, por exemplo, lá em Porto Nacional, a gente queria agradecer também as mídias locais de lá, que até o final do mês a gente também vai estar ajudando a levar mais informação, esse papel da mídia é muito importante para que a gente faça essa informação chegar lá na casa do nosso paciente, né? Da população, para que eles sejam melhor esclarecidos. Então, a gente está indo nas TVs, indo nas rádios, e as emissoras locais lá de Porto Nacional vão estar recebendo as nossas equipes lá de Porto Nacional também para ter mais esclarecimento e mais informação. Muito obrigada para todos vocês da equipe de comunicação social. Obrigada, doutor. Um abraço e até a próxima. Obrigada. CBN Tocantins